Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e sim, meu cabelo tá crescendo. Eu estou ficando levemente sem controle da situação, mas por mais estranho que eu esteja aqui hoje, eu não estou tão esquisito quanto o assunto desse vídeo, exatamente. Se tem uma coisa que me dava certo medo, mas me causava também uma grande admiração na minha infância, era quando eu ia pra casa de uma avó, pra casa de uma tia, algum lugar mais pro interior, e eu topava ali no canto da sala com uma estátua de madeira de feições curiosamente agressivas, né? Ali estava uma carranca. Várias das vezes na minha infância eu encontrei carrancas, todas as vezes eu queria levar embora pra minha casa, porque eu achava demais uma... é, porque pensa na minha ótica, né? O que são bonecos? São pequenas esculturinhas, né? O que é uma carranca? É um bonecaço, né? Normalmente as carrancas que eu via também eram feitas em toras de madeira, então era um negócio assim que, pensando hoje, devia ter, sei lá, meio metro de altura, altura talvez de uma mesa, e que é a altura de uma criança! Então, imaginando um brinquedo do tamanho do meu corpo, assim, só que tinha um bicho feio com os dentão e tudo mais. Então, lógico, você consegue entender, acho que com alguma facilidade, o apelo que um bicho cheio de dentes pontudos tem pra uma criança doida da cabeça, né? Então, foi... sempre gostei de carranca, sempre achei bonito, assim. E nesse esforço que vocês estão acompanhando esse ano, de trazer elementos mais brasileiros pra dentro do meu trabalho, eu falei, quer saber, eu acho que tem alguma coisa aí. Mas, como tudo que tange a própria cultura, né? E, como você sabe, eu também sou uma daquelas pessoas que fugiu de tudo que tinha o selo de brasilidade por muitos anos, né? Então, hoje eu sou aqui, né? Preciso de ajuda. Eu decidi começar com um pouquinho de pesquisa. E, quando eu fui pesquisar as carrancas, né? Eu descobri que elas nem sempre foram adornos de casas de avó, né? As carrancas... Graças a Deus, né? As carrancas serviam a uma função um tanto quanto diferente, ainda que decorativa a princípio, mas era lá no Rio São Francisco. Tá vendo o Rio? E no Rio São Francisco, diversas embarcações faziam caminhos mais ou menos perigosos e muito longos e cansativos. A remo, né? Eram embarcações que eram movidas principalmente pela força dos remeiros. E esses caras iam lá com o corpo carregando mercadorias e fazendo transporte de muita coisa ali no Nordeste Brasileiro, certo? Utilizando do Rio São Francisco pra fazer tudo isso daí. E, na hora de conseguir ali uma proteção extra, uma identificação extra pra cada embarcação, surgiu mais... A história é meio confusa, assim, porque falta um eixo, assim, que você fala, ah, não, isso veio de tal lugar, sabe? Porque você olha e, a princípio, lembra até um mini barco viking, né? É uma embarcação normal que na ponta, pum, tem essa estátua super complexa, grande, de madeira, com uma criatura esquisita, e toda vez é uma criatura diferente, né? Muitas das imagens que eu tenho aqui em mãos vieram deste livro aqui, gente. Esse daqui é o livro chamado A Viagem das Carrancas. E aqui você consegue ver, né, desse lado aqui, uma carranca na frente de uma embarcação, e aqui atrás tem até um close-up aqui de uma outra criatura carranquenta. Se você reparar, elas são um pouco diferentes das carrancas que a gente está acostumado a ver hoje em dia, né, que são mais verticalizadas. Você consegue ver que essas carrancas aqui, né, elas têm meio que o pescoço inclinado pra frente, justamente por causa do ângulo que elas ficariam nas embarcações, né? Então, é assim, é uma história muito rica que parece começar com cavalos, né? O formato base, que depois vai ser adaptado pra construção de figuras inumanas, figuras quiméricas, né, que misturam animais com... com sei lá o quê, sabe? E vão se tornar essas outras representações aqui muito mais espontâneas, né? Esse livro aqui reúne muitas fotografias, né, de uma época que, se não me engano, 1950, 1940, quando estavam chegando ao fim, né, essa maneira de produzir arte popular local pras embarcações da época, né? Os barcos a motor estavam começando a ganhar popularidade dentro do Rio São Francisco também, então foi meio que o fim de uma era, mas deu pra fazer todo esse livrão legal aqui da Viagem das Carrancas, organizado pelo Lorenzo Mami, mas tem aqui uma sequência enorme de fotografias de diversas carrancas diferentes e conta um pouco dessa história aqui também. E de longe, né, falando assim sobre... E os artistas, Guilherme? Então, no geral, a arte popular brasileira, ela é pouco autoral, né? Ela é muito mais, assim, a cidade, o ambiente, o rio, né? Os artistas acabam ficando muitas vezes como entidades anônimas. Mas, nesse nosso caso, nós temos pelo menos um grande autor, tem outros, lógico, né, que vale a pena você procurar aí também, nesse livro tem outros autores, mas um dos grandes escultores que ficou a vida inteira fazendo esse tipo de escultura. Primeiro, para as embarcações, e depois, quando isso acabou, para colecionadores e para museus e para coisas assim, para, né, pessoas que queriam comprar essa arte, era o Mestre Guarani. O Mestre Guarani esculpiu um monte de carranca. Há estimativas ali, né, de que das carrancas, mais da metade, foi ele que esculpiu, na época das embarcações... Ah, carrancadas, carrancudas. Na época foi ele que fez, certo? Então, ele é um grande nome dentro desse lugar e as carrancas dele têm algumas particularidades, né, elas têm essas características meio alimalescas, mas de vez em quando você vai ver um bigode, você vai ver alguma coisa assim, curiosa, sabe? As pálpebras e lábios vermelhos, a parte interna das narinas e das orelhas também pintadas de vermelho, fora o cabelo preto escorrido, né, pelo pescoço comprido e tudo mais. São todas essas características que... Aquela carranquinha mais moderna que você vai achar hoje no mercado livre, assim, sabe? Aquela mais pequenininha de mesa, assim, se você for ver, ela empresta muito dessas soluções, mas é um design já diferente, é uma coisa moderna que veio do espalhamento desse tipo de arte do Rio San Francisco, certo? Então, essa é mais ou menos a história das carrancas. E o que você quis fazer com isso, Guilherme, depois que você foi atrás das referências, das fotos originais, dos negócios, viu novas coisas, eu falei, eu preciso criar uma dupla de personagens para compor esse meu universo fantástico com elementos de brasilidade que eu estou montando aqui, sei lá para quê, né, talvez vire alguma coisa no futuro. Eu estou interessado nesse momento em deixar o meu cérebro abrasileirar, sugar, como uma esponja, sugando as brasilidades. E é isso que você vai acompanhar aqui agora, então, ó. Senhor Cronagon, por favor, bote-me no cantinho e vamos acompanhar um pouco do processo acelerado de criação aqui dessas artes. Então, gente, vamos acompanhar o processo de criação desses designs, então. Eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ao invés de só fazer uma ilustração fixa, né, com um personagem e outro e tudo mais, eu estava querendo fazer vários boards de referência, vários quadros, várias páginas com vários desenhos dentro, né, mas primeiro eu tinha que desenvolver o visual base desses nossos personagens. Eu imaginei eles como sendo os primeiros carrancudos, assim, eles eram remeiros também, trabalhavam no rio, seja pescando ou transportando mercadorias, né, e eles tinham aí, né, o look que muitas vezes eu vi dentro do livro, né, essas pessoas que os remeiros da época, né, usando chapéus, lógico, para se proteger do sol, uma camisa mais aberta, assim, o peito à mostra e uma calça lisa, né, muita roupa lisa e às vezes, lógico, a ausência de um calçado porque dependendo de onde você vai estar é muito mais fácil para você se equilibrar, se lidar com as coisas sem ali um sapatinho no pé. E eu também peguei um outro design de carranca que era uma carranca muito mais animalesca, né, que tinha feições mais estranhas e eu usei essas duas, né, uma primeira mais recorrente com o design do Guarani e uma outra mais doidona para a gente fazer esses dois irmãos aí que vocês estão vendo, né, esse é o primeiro leva de rascunhos deles aqui e eu vou seguir muito com essa ideia mais para frente. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu fiz um processo acelerado aqui, como foram 13 horas de gravação, 13 horas de gravação, eu não consigo mostrar tudo acelerado para vocês sem que seja uma grande zona e vai todo mundo ficar enjoado no final do vídeo, então eu vou pular uns pedacinhos aqui para vocês darem uns conferes. Então, gente, mais para frente eu cheguei a fazer uma linha um pouquinho mais final, fiz uma grande carranca tradicional ali de hoje em dia, né, moderna, ali na direita só para dar um conferes em como é que elas ficavam e eu comecei a fazer alguns experimentos para ver se eu conseguia definir um padrão de cores para eles, né, eu queria que eles fossem personagens, não necessariamente vilões, mas talvez anti-heróis dentro desse meu universo, eles são mal encarados, eles, né, eles não levam desaforo para casa, mas eu queria que eles tivessem uma coisa assim, né, essa ideia de que as carrancas também serviam, né, como uma função espiritual de afugentar espíritos malignos ou coisa ruim, eu gosto muito dessa ideia, né, de que eles são mais ou menos como protetores, sejam do rio, aqui no caso, ou de embarcações, ou nessa história deles mesmos, né, porque é isso que eles estão fazendo aqui. então eu gostei de tentar puxar tons de vermelho, que são tons que já existem dentro da pintura deles, eu também queria trazer essa ideia de serem criaturas de pele muito pálida ou de aparência que lembra madeira, né, é, uma coisa assim, mas, porque muitas dessas carrancas eram pintadas de branco com detalhes em vermelho, que eu imagino que deviam deixá-las muito mais visíveis, destacadas, numa distância maior, assim, né, de visualização, e, então, eu fui brincando com esses tons, com esses valores, fui fazendo vários testes aí com a parte deles, mas é basicamente isso, é assim que eles vão ficar. Mais pra frente, eu chego a finalizar uma pintura mais, assim, conceitual deles. Nessa etapa aqui que você tá vendo, eu já tô com uma pinturinha um pouquinho mais detalhada, coloquei uma luz e sombra, comecei a fazer algumas coisas, incluí o bigode, que eu falei, nossa, não, precisa ter o bigode, cara, as carrancas de bigode são as mais legais, sabe, eu precisava disso na minha carranca. Qualquer semelhança, assim, na escolha de camiseta com estampas vegetais pro nosso personagem é uma mera coincidência, eu não tenho nada a ver com isso, né, mas eu vi também que esses personagens estavam, assim, um pouco só camiseta, roupa, né, e eu precisava de acessórios que remetessem às funções e às coisas que eles fazem no dia a dia deles, né, então, um deles tem um remo, eu vou dar uma atualizada nesse remo também, e eu quis desenhar um grande gigantesco pacu pra colocar nas costas aí do nosso personagem mais grandalhão, eu imaginei ele sempre sendo o cara que faz o trabalho braçal, que faz as coisas difíceis, enquanto o outro irmão que é mais, mais, um pouco mais magro, um pouco mais esperto, um pouco mais ligeiro, fica encarregado ali de mandar ele pra cima e pra baixo e fazer as coisas, né, uma, um clichê de relacionamento de personagens muito comum, né, é o chefão malvado baixinho e o grande bobalhão forte, né, só que ele não é só bobalhão, né, eu tava pensando assim que esse nosso personagem que tem a cara de carranca mais, mais diferente, né, ele sofreu algo que muitas avós avisam no Brasil pra que os netos não façam, né, não faça careta no vento, porque se bate o vento, sua cara vai ficar paralisada pra sempre dar aquela expressão, né, não pode cruzar os olhos nem fazer nada do tipo, porque se bate o vento já era, né, essa é logicamente uma verdade, uma verdade brasileira das avós, proteger os netos, né, da terrível paralisia facial, é, em Provocada por Vento, então, eu, isso aí faz parte da lore desse personagem, faz parte do, do, do backstory dele ali, justamente, essa, essa condição, mas ele é fofo, ele é, apesar de ser muito marombado e muito, e muito esquisito, ele é muito fofo, então, de longe, ele é o que mais tem ali, momentos, é, fofinhos, e eu queria representar isso também, por isso que, eu tô, eu vou precisar, né, depois dessa ilustração, depois dessa pintura, aqui, principal deles, conceitual, eu preciso de várias imagens pra poder representar as várias facetas desses personagens, né, nada mais justo do que isso, é, então, aí você vai ver um pouquinho de eu continuando adicionando esses detalhes, refinando um pouco essa pintura, mas eu queria conversar com você sobre o que são esses boards que eu tô fazendo, né, talvez você já tenha topado por aí com vídeos de making of, ou imagens de pré-produção dentro do mercado de animação, né, o mercado de animação também é um dos mercados que sempre me inspirou, assim, de alguma maneira, porque, depois que vem aquela revolução da animação 3D, né, a gente fica, talvez, talvez alguns de vocês fiquem um pouco, assim, tristes, né, porque gostava muito da renascença da Disney, da animação 2D como ela era, mas a animação 3D nos proporcionou diversos estúdios diferentes produzindo coisas diferentes também, que chegaram ao mainstream considerável, assim, né, e não se engane, por trás de um grande filme tridimensional aí, no cinema, que sai pro DVD, que seja, houveram artes 2D e artistas por trás que criaram ali conceitos, imagens, planos, storyboards, model sheets, e mais uma renca de coisa, né, e pinturas conceituais, teve um monte de material pintado à mão, por isso que você, se você já topou com um deles, você já viu que eles são caros, mas são maravilhosos, eu não tenho nenhum desses ainda em mão, que é os livros de The Art of Film Tananã, sabe, a arte do Kung Fu Panda, a arte do Red, lá é um filme novo, que sabe o que eu, eu gostei demais, tá complicado não ouvir uma boyband animada o dia inteiro, mas é mais ou menos essa ideia, tem muita referência por aí de como são os materiais de pré-produção que guiam a indústria do entretenimento, hoje eu tenho pelo menos um amigo, um colega de serviço que trampa mais ou menos nessa área, fazendo conceitos, fazendo personagens, trabalhando com pré-produção, tendo feedback direto de pessoas que trabalham dentro dessa área, o senhor Rainer Alencar, que eu participei numa colaboração artística recentemente, o Rainer manda bem demais, foi muito legal produzir um cenário para personagens que ele desenhou, mais pra frente vocês vão ver do que se trata esse negócio, então, ver o portfólio do Rainer, ver as coisas que o Rainer faz, já me dá assim, uma... Então eu estava meio que inspirado ultimamente nessa ideia de vamos tentar puxar uma peça de portfólio lá para o ArtStation que tenha mais referência com esse mundo da pré-produção para animação, para criação de design de personagens e também para mostrar como essa corporalidade, como esses personagens podem se movimentar. Então depois que eu fechei aqui essa pintura, coloquei peixe em todo mundo, detalhes e não sei o que, defini e fechei esse design, e coloquei ali uma espadinha de São Jorge atrás, eu sabia que estava na hora de eu fazer a próxima etapa, essas várias imagens que buscam representar o personagem. Eu queria primeiro representar expressões faciais do nosso personagem carranca, chefãozinho aí, o nosso chefinho. O único detalhe que faltou então foi a adição de uma texturinha mais de madeira para a pele deles, que é isso que vocês estão vendo eu adicionar aí agora. Eu fiz questão de fazer com que o irmão da direita tivesse esses raios mais assim na diagonal e o irmão da esquerda tivesse os raios mais de cima para baixo, verticalmente ali. E foi isso que eu fiz, esse é o último detalhe que eu adiciono nessa pintura para a gente ter o design final desses personagens. E agora aqui, finalmente, essa ideia de produzir diversas expressões, né? Eu sempre deixava aqui junto, perto de mim, algumas referências, principalmente de outras artes que mostram expressões de personagens, né? Eu lembro que uma que sempre me surpreenderam muito eram aquelas que tinham do filme do Big Hero 6. Eu achava isso muito divertido como eles, né? Os artistas ali comprovavam que aqueles designs poderiam ser expressivos, poderiam ser divertidos, né? Com esses desenhos de expressões. Então, às vezes, você tem aquele board cheio de rostos ali dos personagens. Aquela foi uma imagem que me impactou bastante ver essas imagens de pré-produção na época. mas, há muitos anos atrás, no meu Pinterest, eu encontrei uma imagem que tinha, tipo, um vilão e várias expressões dele. E dava pra ver que um dos desafios era fazer com que o personagem ficasse extremamente consistente entre diversas, diversas expressões, diversos ângulos de observação. E eu reparo que hoje é a hora que eu mais estou preparado pra fazer isso mesmo, né? Depois do curso de rosto que eu fiz pra vocês, né? Aprofundando nas ideias de Lumes, brincando um pouco mais com estilização também, fazendo todo aquele capítulo sobre como desenhar chapéu, porque é uma desgraça até hoje pra mim, mas ficou mais intuitivo de alguma maneira, graças a Deus. Ainda desenhar chapéu é chato, mas hoje eu gosto muito mais. Eu sinto grande prazer em fazer isso, né? Então aí, já temos mais ou menos quatro expressões. Eu, falando no chapéu, eu queria que uma dessas expressões contemplasse ali uma seguradinha na ponta do chapéu, alguma interação com o chapéu, né? Eu queria que o chapéu também fosse uma parte mais ou menos viva desse personagem, não fosse algo fixo na cabeça dele o tempo inteiro do mesmo jeito, sabe? Então até nesse frame aí de cima, ele tá meio tortinho, ele tá meio diferente. Nesse daqui ele vai dar uma abaixadinha nele. e foi muito legal pensar em como que é o perfil desse personagem, o perfil tanto como ele fica desenhado de lado, qual que é a silhueta dele de lado, mas também pensar essas expressões são condizentes com o personagem que eu estou imaginando, sabe? Isso é um baita desafio, você fica realmente assim pensando, faz sentido? Ele devia estar surpreso? Ele é um cara tão malvado quanto eu tô pensando? E algo foi acontecendo, né? Durante esses desenhos, eu queria trabalhar uma gama de emoções diferenciadas ao invés de só uma cara de bravo que tinha naquela pintura e eu me vi vendo, né? Eu me percebi assim olhando pra um personagem mais complexo do que eu tinha imaginado, sabe? Só porque eu tô querendo dar pra ele dimensões opostas, né? Então ele tem cara de mal, ele tem cara de bravo, mas ele também sorri, ele também se surpreende. E essa última que tava faltando mostrar pra vocês aqui é uma que ele tá bem bravo, bem bravo da Silva mesmo. Então depois que eu fiz todos esses rascunhos iniciais dessas expressões, eu voltei e fui passando uma linha final ali por tudo porque eu queria finalizar essas imagens igual uma imagem que eu tinha aqui de referência que o personagem tá pintadinho como se ele estivesse dentro de uma animação já, sabe? Então tem ali as cores base dele já estão definidas, separadinhas e ele tem ali uma leve, um leve sombreamento e alguns efeitos assim, um brilho no olho, alguma coisa do gênero, sabe? Então era isso que eu queria fazer. Então aí eu passei uma linha em tudo, depois fui colocando tons base e escolhendo cada uma das regiões do personagem um por um, certo? Então eu fui fazendo quase como a gente faz em animação mesmo, né? A gente não vai... A gente não pinta um personagem inteiro e depois o outro e o outro, né? A gente vai... Diversos frames nós vamos fazendo a mesma etapa pra que tudo fique mais rápido, né? É igual lavar louça. Você não vai pegar copo, prato, talher. Você vai todos os talheres, todos os copos, todos os pratos, né? Você vai numa sequência organizada. Então aí a gente fez tudo que precisava ser vermelho. Guilherme, dá até a impressão que você tá se preparando pra tentar fazer uma animação tradicional 2D com esses personagens. Você não seria tão maluco de tentar fazer algo assim, né? Não? Mas eu... Realmente, gente, a ideia de fazer isso daqui era também chegar no final e poder fazer uma animaçãozinha. Eu tô entrando em contato com alguns dubladores pra ver se eu consigo chamar alguém aí, alguém aí pra emprestar uma voz pra esses personagens, porque seria muito maravilhoso ter uma trilha de áudio de um texto que eu montei aqui pra animar em cima, né? Como é feita a animação original em qualquer uma das situações, né? A voz vem antes, né? A animação é modelada através da performance do ator. Então é o que eu realmente quero fazer. E aí vocês viram, ó, eu pintei o cabelo, pintei a roupa e agora botei uma camadinha em Multiply pra fazer uma sombra aí. E é mais ou menos esse o processo que a gente vai guiar no final desse board aqui, ó. Então mais pro finalzinho a gente tem só o que? A adição aí de alguns efeitinhos, alguns brilhinhos e tal e aquelas texturas principais que vocês viram, né? Eu fiz um brush que tinha o padrão da roupa dele, então eu só fui clicando ali rapidinho, tava resolvido. Aqui, ó, esse processo aqui, ó. Eu fiz o brush ali, aquele imagenzinho, pintei pra tudo com que lado, botei uma corzinha aqui nessa minha camada do Multiply só pra deixar um pouquinho mais variado e aqui tínhamos o nosso primeiro board com aspecto final de animação finalizado, a nossa imagem, né? A nossa página com várias representações dele. Eu gostei, só que eu senti que dava pra avançar ainda mais nesse sentido, né? Uma coisa que você vai ver também em imagens de pré-produção pra animação, né? Tem várias imagens do Hércules, da animação da Disney, né? Que é uma das minhas favoritas, me influenciou demais. Eu tô besta de perceber só hoje, depois de rever o filme, que a Hydra era 3D, era um 3D com aspecto 2D naquela época, nos anos 90. É muito bom, é bom demais. Nossa Senhora. A Hydra talvez tenha algum impacto nesse personagem aqui. Guilherme, esse personagem me lembra um pouco o Beetlejuice. Foi de propósito? Não. Eu só desenhei uma carranca. E ficou igual o Beetlejuice. Então a culpa não é minha, tá bom? Eu adoro a animação do Beetlejuice e o filme também. Então, gente, o próximo passo aqui nessa minha trajetória era representar poses de corpo inteiro. Representar, como nas animações do Hércules, os personagens em algumas sugestões de movimento, assim, alguns trechinhos animados, né? São posturas que seriam naturais pra esses personagens. E eu também sabia que eu tinha uma missão aqui de representação de brasilidade nessa hora aqui, poxa, não tem nada mais coisado, mais brasileiro apesar que o Oriente também é muito conhecido por ficar de cócoras, mas o caipira, a pessoa mais no interior, a pessoa que trabalha com coisas no chão, né? Então é uma coisa que você vai ver, você vê qualquer vídeo de um pescador mesmo que trabalha dentro de um barquinho que tá ali, ele tá acostumado a ficar muito tempo agachado. Então ele desenvolve a postura de cócoras que é uma que preserva as costas e mantém ali, né? A flexibilidade das pernas pra você ficar naturalmente e confortavelmente posicionado dessa maneira. Eu não consigo fazer isso com muita facilidade, mas muita gente no interior consegue. E aí eu decidi representar ele nessa pose, foi a primeira pose que eu pensei, e eu queria uma coisa mais dinâmica nas outras assim, um pouco mais explosiva. Então eu falei, pô, vou trabalhar uma torção aqui no corpo dele, né? O peito virado pra um lado, as pernas viradas pro outro, vamos ver como é que fica, o que que acontece. Eu acho que vai dar certo aqui, né? Porém, eu acabo que vou remodelar um pouquinho essas poses enquanto as coisas vão acontecendo, né? Nessa etapa aqui eu já tenho a maioria das poses que eu queria, eu só reorganizo um pouquinho elas e eu falei, pô, tá faltando aqui uma mais belezinha, né? Ali ele tá discutindo alguma coisa, no de baixo ele tá, opa amigo, calma lá, né? Na última ele tá só esperando o tempo passar, na outra ele tá bravo, brigando com alguém, com alguma coisa, e aqui eu sabia o que que o cara precisava depois de tanto trabalho, né? De ficar remando ali a vida toda, eu sei que precisava, era uma, né? Uma cervejinha, era uma cervejinha ali, um hang loose, e eu falei, cara, ele tá num momento não formal, vamos tirar o chapéu da cara dele, né? Acho que vai ficar melhor, e aí depois eu vou fazer as linhas finais em cima disso daí também. E aí é aquele trabalho de ir com atenção, ir com calma, sabe? Assim, esse processo, gente, ele foi muito desafiador, né? Porque a quantidade de desenhos era muito grande. Eu fiz em vários dias, eu separei esse processo em vários dias diferentes pra não ficar maluco, fiz o máximo que dava ali em cada dia, mas eu tava tranquilo que eu podia começar e terminar uma próxima etapa num outro momento, né? Então eu fui ali tranquilinho, só adicionando os tracinhos, tentando refinar algumas coisas que estavam soltas no rascunho, e é aquele negócio que você viu na primeira vez. Eu vou separar ali o formato base, usando uma laça tool, usando um brush, e depois eu vou preencher com todas as cores diferentes, passar aquela camadinha de multiply e tudo mais, né? E ficou mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. E é desse jeitinho que ficou o segundo quadro do irmão Carranca número 1 aqui, o mais baixinho, o mais arretado deles. E você pode ver aí como é que tá as expressões, né? O brilho nos olhos que ele tem, a sombra do chapéu cobrindo o rosto dele. São coisas que eu tô muito feliz, assim, eu gostei demais. Eu sinto que eu me tornei, eu me botei na condição de usar o máximo que eu conseguia de expressividade, de gestual, de desenho, pra fazer esse personagem fluir aqui, né? Com poses dinâmicas. A gente tem escorço, tem tudo acontecendo aqui nesses desenhos. E agora ficou faltando fazer o mesmo pro outro irmão. Então eu comecei aí criando a primeira série de seis imagens de retratos com expressões diferenciadas pra ele. Fiz os rascunhos, eu queria que essa daí, né? Que ele tá de chapéuzinho. Eu botei o chapéu nele, ele imediatamente ficou fofo e eu sabia que ele era um grande fofo por dentro, né? Então eu tinha certeza que aí a gente ia ter umas flores no fundo, que a gente ia fazer alguma graça pra que ficasse mais bonitinho. Essa daí é uma imagem que eu queria ele mais bravo, ele mais, né, soltando ali fumaça pelas narinas, alguma coisa do gênero. De longe o rosto dele foi mais complexo de entender, porque ele tem um focinho, mas não tem. É uma cara muito esquisita, foi muito difícil resolver o 3D da cara dele e conseguir reproduzir ângulos diferentes com algum nível de consistência, sabe? Às vezes eu não sabia, ele tem a massa da bochecha, não tem, ele tem o maxilar, não tem. Cada hora saía de um jeito, mas eu fui assim descobrindo o que dava pra fazer e foi melhorando, certo? Depois desses rascunhos, a gente passou pelos mesmos processos que vocês viram aí, pessoal, fizemos os contornos, passamos a linha por cima de tudo, botamos as camadas com cores, fiz ali a cordinha do chapéu dele, né, que tinha faltado no meu rascunho inicial, eu coloquei tudo no final, botamos ali aquela camadinha de luz e sombra e terminamos aqui o nosso primeiro borde de expressões deles aí. Então você tem ele ali impressionado com uma mariposa Judas, que eu encontrei outro dia, e eu falei, vou trazer um inseto que eu vi na vida real aqui, uma mariposinha bonitinha, uma capaíça, uma laranja assim, umas asas azuis escuras, bonitas, né, e aí uma dele bravo, soltando fumaça pelo nariz, o perdemo do Vegeta ali, né, bota o gif do Vegeta aí, Matheus, muito obrigado, ó. O personagem olhando pra cima, tem ali o belíssimo um girassol ali com os detalhezinhos de anime e tal, e ele dormindo todo fofo com o seu, com o negocinho no cabelo pra não bagunçar, pra não atrapalhar o sono da beleza. E a última coisa que eu fiz, que foi o último desses processos, esse vídeo já tá longo demais, mas eu tô feliz de trazer aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como é que foi, é a expressões corporais do grandão, né, eu queria ali umas cenas dele carregando um pirarucu nas costas e outras dele, tipo, cocorado também, fazendo alguma coisa ali, limpando um peixe, algo do gênero, e foi muito divertido, foi muito legal também, assim, foi muito desafiador, porque eu tive que encontrar referências, né, então, mas se você pesquisar, né, pirarucu, pesca, não sei o que, você vai achar um monte de gente carregando pirarucu nas costas na época que eles pescam, e aí eu fiz questão de usar algumas dessas imagens de referência, depois tive que pesquisar um milhão pra fazer a cara desse peixe parecer com a cara dele, achar imagens de pessoas executando seus trabalhos de forma natural na internet é um tanto quanto difícil, né, mas ainda assim existem algumas fotografias dessas que você olha, nossa, isso daqui é de fato a representação espontânea de uma pessoa que vive do rio, né, que mora perto disso, que vive essa realidade o tempo inteiro, né, e tá, é evidente no corpo, é evidente na forma que a pessoa se posiciona, há grande conforto numa situação, né, que fisicamente pra gente seria esquisita, né, tem uma naturalidade, tem uma habilidade muito grande pra fazer essas coisas, porque a vida é dura e exige que você aprenda, né, então é algo que eu também quis de alguma maneira representar com esses personagens, né, que eles estão muito adaptados pro que eles fazem no dia a dia, né, eles estão muito acostumados com isso e aí eu queria ver se eu conseguia transpor essa naturalidade pra, essa leveza pro que eles estão fazendo, especialmente por esse grandão aí, sabe, eu não queria que ele tivesse rrrrrr, né, fazendo as coisas, eu queria que ele tivesse só vivendo a vida dele como se aquilo fosse qualquer coisa do dia a dia, sabe, então aí botei ele remando, botei ele limpando o peixinho, carregando o piranuto nas costas, e por último eu também queria uma expressão mais diferenciada ali, que nem aquele que foi mais amigável, né, que aquele da cervejinha, eu falei, e se ele tivesse comendo um delicioso pastel, hum, então eu fui fazendo a linha final de tudo, como vocês já estão carecas de saber, coloquei as cores base e finalizei com a iluminação ali, aquela camadinha em multiply, tudo bem, tentando ser bem simples, mas assim, gente, de longe, é evidente pra mim que esse estilo de personagem e a quantidade de detalhes que eles têm, né, por mais que seja reduzido, se você parar pra pensar, eles não são tão complexos, mas eles já são super complexos pra animação, já seria assim, muito difícil fazer esses bichos se mexerem com o design que eles têm hoje, né, assim, eu tenho algumas simplificações, no cabelo, né, na hora de representar alguns detalhes, né, não é, não é um, não é, é difícil, é difícil, animação de qualquer jeito é difícil, e uma animação que, né, tem tanto detalhe corporal que nem essa, mas é o que eu gosto de fazer, gente, não tenho jeito, né, então eu falei, ó, eu vou fazer do jeito que eu acharia que ficaria bonito, eu adoraria ver um filme animado desse jeito, com esses personagens dessa forma aqui, é um projeto pra portfólio, então eu tomei essa liberdade, mas faz todo sentido na minha cabeça que pensar, se eu fosse de fato tá pensando em fazer, ó, eu quero fazer um portfólio focado pra character design, pra animação, pra mostrar que eu tenho ideia de como é que pode ser o visual final de um projeto animado, eu acho que esse projeto, ele não é o melhor nisso, mas também é o primeiro que eu tô fazendo nesse sentido, então eu tô tranquilo em errar no excesso de coisas, né, porque, sinceramente, eu acho que é aí que a maioria da gente, né, a maioria de nós artistas vai pecar mesmo, né, a gente quer que tudo seja gigante, incrível, detalhado, complexo, uou, e tem hora pra isso, tem hora que não é pra fazer isso, a gente faz a coloração disso daí, gente, e terminamos essa última etapa aqui desse nosso processo, essas, uma hora de processo em vídeo aqui, que eu passei rapidinho pra vocês aqui em meia horinha, mas que me demorou mais de 13 horas pra executar e trazer aqui pra vocês no canal e montar uma peça nova de portfólio que você pode conferir no meu ArtStation, tá aqui listado, olha só, Gui de Freitas, então artstation.com barra Gui de Freitas, você cai lá no meu ArtStation, você consegue ver o meu portfólio atualizado hoje com as coisas que eu quero mostrar profissionalmente para o mundo. Galera, esse foi o vídeo das carrancas de transformar o design das carrancas do Rio São Francisco, especialmente designs que lembram as coisas que foi o mestre Guarani que fez e transformar isso em dois personagens aqui dentro desse universo da animação 2D, sabe, de tentar pegar isso e transformar numa peça de portfólio. Esse foi o meu projeto que eu desenvolvi aqui, me diga aí se você gostou, se você acha que vale a pena ter mais coisas desse gênero e se você gostaria de ver um teste animado com um grande dublador brasileiro me ajudando nessa missão. Eu acho que seria muito divertido, eu vou tentar os contatos aí de uma galera que eu conheço e vamos ver se eu consigo desenrolar esse negócio porque eu adoraria trazer isso daqui para vocês no canal. Gente, vocês têm alguma outra referência, alguma outra coisa cultural que você fala assim, nossa Gui, eu sempre gostei de tal e tal coisa e queria muito ver isso como um personagem, como um design de alguma coisa para animação. Se você tem alguma ideia dessas, por favor, deixe aí nos comentários que ela pode se tornar realidade no próximo, ok? Gente, espero que vocês tenham se divertido, foi um vídeo bem... É isso aqui, gente, é isso aqui, certo? É o que eu estou fazendo, né? E você pode estar se perguntando, Guilherme, como é que eu posso fazer alguma coisa desse gênero? A resposta é tenta encontrar alguma coisa que foi importante para você na sua infância que você ainda que você ainda não viu nos cinemas, nas histórias em quadrinhos, nos filmes de heróis, né? Pega coisas que você viu em algum lugar e tenta descobrir mais sobre ela, né? Foi assim que eu fiz, eu lembrei das carrancas que me deixavam tão alegres e com vontade de roubar, mas era mais pesado do que eu, porque eram gigantes, né? Feito de tora de madeira. Fui atrás, conheci mais sobre a história, vi muitas outras referências aqui dentro desse livro da viagem das carrancas e consegui trazer isso para vocês aqui no Design, tentando trazer esse elemento da origem delas, dos remeiros, das pessoas que viviam trabalhando com as embarcações em viagens longas e árduas, né? Então, era um pouquinho disso que eu queria trazer e é um pouquinho disso que eu sinto que se você fizer, você vai encontrar uma forma de conexão muito diferente com os próprios design, com os próprios personagens, com o próprio desenho, com o próprio trabalho, certo? Então, fica aí a dica, a sugestão, a gente se vê no próximo vídeo, escreva alguma coisa, bonita aí embaixo e a gente se vê lá, muito obrigado, valeu e falou!